O Jornal da Pampa desta terça-feira começa mostrando uma terrível reviravolta do caso do assassinato da corretora de seguros Andressa Friedrich, morta em Canoas no último domingo. O desfecho do caso causou indignação. Hoje o marido dela confessou ser o mandante do crime. Ele admitiu ter contratado um amigo por 10 mil reais para simular o roubo do veículo e executar a esposa. Os dois estão presos. Vamos a mais informações com o repórter Tiago Zaredini. André Friedrich foi preso preventivamente na manhã desta terça-feira, quando chegava em casa, depois de uma noite de festa no acampamento Farroupilha. Para a polícia, ele confessou ter planejado a morte da esposa. André admitiu ter pago a quantia de 10 mil reais a um amigo para execução do assassinato. O coautor foi identificado como Anderson Souza, um ex-sócio de André. Anderson também foi detido. Era o funcionário dele que trabalhou com ele na empresa dele e haveria contratado, ou até talvez subcontratado, terceiros para que executassem o crime. O casal estava junto desde 2012. Nas redes sociais, exibiam fotos do casamento que aconteceu no ano passado. Na madrugada do último domingo, Andressa Friedrich foi morta na frente de casa, em Canoas, quando entrava na garagem com a família. A mulher de 25 anos estava acompanhada do marido, André, e da filha de um ano e dois meses, quando foram abordados por Anderson, que estava armado e usava uma máscara para não ser identificado, segundo a Brigada Militar. Ele exigiu pertences para confundir a investigação, como se o crime fosse apenas um roubo. Antes de fugir com o carro da vítima, Anderson efetuou o disparo que acertou a cabeça de Andressa. Vários indícios apontavam de que o latrocínio dificilmente tivesse acontecido. Não foi nada roubado do interior também do veículo. Quando nós o encontramos, havia objetos, perdências de valor que não foram subtraídos. Vários desses indicativos apontavam de que dificilmente tivesse acontecido um latrocínio. Segundo a polícia, André chegou a ir ao velório da esposa na manhã de terça-feira e chamou atenção pela extrema frieza. Para o delegado, uma crise no relacionamento do casal teria motivado o crime. Em depoimento à polícia, André disse que Andressa teria avisado que iria pedir separação, o que daria a ela direito a metade de uma herança de 160 mil reais, da qual André era beneficiário e da qual ele não estava disposto a dividir. O advogado de André Fririch alega não ter a linha de defesa, pois ainda não teve acesso ao depoimento do cliente. Eu não conheço o depoimento, não tive acesso ainda ao depoimento, agora vou conversar com o delegado responsável pela investigação e a partir daí sim, aí a gente vai tentar saber exatamente qual é o patamar da que a investigação chegou e todas as circunstâncias que ela estão aí por vir. Com muita habilidade, os policiais, delegados e agentes que conduziram a oitiva acabaram conversando com ele e acabou verificando que a polícia tinha conhecimento do que havia acontecido. Legenda Adriana Zanotto